Fala meus amiguinhos do Footclips muito bem-vindos ao canal nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo aqui do DeuzebraCast é sinceramente não sei o nome dos convidados nem quem tá junto com o alfinete é quem souber bota aqui nos comentários eu não tô ligado mas o título do vídeo é o seguinte a agressão a Luan no motel tem explicação então né vamos trocar de janela e conferir logo essa brincadeira aqui dando um like nesse vídeo se inscreva no canal três dois um outro que abandonou também tem dois casos policiais essa semana do Cascão com o Neto a gente vai falar daqui a pouco e o Luan que é um não é lógico obviamente não se compara ao caso do Neymar mas é um que já esse desencarnou mesmo né esse nunca jogou a verdade jogou um ano esse desencarnou mesmo e teve aquele episódio aí no essa semana como é que você recebeu isso aí o canhão essa violência que aconteceu controlou você se recorda de algum outro caso parecido você que acompanha o futebol mais tempo que a gente quem nunca né a gente a gente já viu essas emboscadas aí né cara o Corinthians os caras esganaram o guerreiro pô lembra o guerreiro foi embora porque foi pego pelo pescoço é não isso foi mas eles entraram no CT né é o que os falam que é invasão né mas realmente não tem nenhum cadeado arrebentado e aí pô jogador se escondendo dentro da caixa d'água para não ser pego ficando horas escondido teve no São Paulo né os caras entraram lá e não tinha um cadeado arrebentado levaram até bola até camisa de treino cara isso aí nada justifica e primeiramente segundo não faz o cara jogar melhor não faz o time melhorar rendimento cara que faz isso torcedor que faz isso é bandido não é torcedor pelo amor de Deus teve teve um que teve um anterior que os caras levaram pipoca e entraram no treino jogaram pipoca acho que era no tempo do Ricardinho do Kaká ainda Paulo isso sabe Luiz Fabiano é esse tipo de coisa só acontece porque quem faz isso sabe que pode fazer teve no algum jogador do Palmeiras eu lembro também que tomou uns tapa no João Vitor João Pedro na porta no João Vitor na porta do Palmeiras na porta do Palmeiras teve o Wagner Love que apanhou no banco e teve um cara realmente no shopping tem parece que tem um shopping lá que a torcida do Palmeiras já faz uma emboscada com a rapaziada lá já pegaram uma rapaziada nessa brincadeira aí ali na Pompeia apanhou em um caixa de de um Wagner Love lá Wagner Love é bom e isso acaba que acontece e nunca muitas vezes com a doença do dirigente nunca tem muita punição esse caso não está não nenhuma é o mais grave que você se recorda eu acho que individual é é é a ponto deles invadirem um lugar privado que é um motel é que é um lugar fechado que teoricamente tá tá seguro mas não tá tá pagando patalina mas aí cara como é que você vai prever que vai chegar um bando poderia pelo amor de Deus chegar lá um bando de assassino e matar alguém se quisesse pois é executar alguém acha o cara sabe que tá lá entra mata e vai embora sabe então é aquilo é uma emboscada o que foi feito com o Luan foi uma emboscada ao descobrir os caras arquitetaram aquilo e fizeram isso isso é caso de polícia de segurança pública isso já não é caso mais de clube de futebol sabe não tem mais não tem mais o que a gente o clube lançar notinha de protesto eu vir aqui no microfone falando os donos da bola falar na rádio bandeirantes alfinete já extrapolou e não é de agora vai precisar morrer alguém vai morrer alguém assim vai precisar morrer um dirigente vai precisar morrer um jogador de torcedor já morreu um monte não em relação a não não briga é isso é entre eles até entre eles assim eu sou favorável ao seguinte por exemplo estádio de futebol torcida organizada eu acho que eles têm que estar juntos no mesmo lugar mas de clubes diferentes para provar que eles não são inimigos para a gente ter paz no futebol botem eles juntos como era no mesmo lugar juntos vamos descobrir como é que vocês querem que sobreviver amigo se eles não querem sobreviver passa um caminhão recolhe o que sobrou e vamos embora porque pô peraí eu não pode a gente não pode viver o torcedor de futebol que vai para o estádio ele não pode ver o torcedor torcedor organizado escoltado pela polícia como se ele fosse uma celebridade mas não é como se ele de celebridade é porque oferece risco para os outros que estão andando na rua não gente não é assim que a gente tem que conviver torcedor organizado ele tem que ir para o estádio de futebol torcer vibrar xingar berrar gritar se manifestar do melhor jeito possível mas não pode ter violência cara a partir do momento que você começa a gritar que vai pelo amor ou pela dor ou pelo terror você já tá ameaçando e isso já é um aviso de que vai acontecer alguma coisa e aconteceu com o luar então se não tiver a interferência eu por exemplo tive a informação de que um grande técnico do futebol brasileiro estava encabeçando um movimento logo depois da invasão do hotel do corinthians lá da tentativa de pegar os jogadores naquela terça-feira em santos o ônibus foi embora um grande técnico do futebol brasileiro estava armando com os outros técnicos tentou manteve contato a gente precisa fazer alguma coisa nós vamos fazer o que a vamos combinar nós dois os treinadores quem se enfrentar entra junto de abraçado ou entra junto com uma faixa preta uma faixa branca na camisa teve clube que vetou teve treinador que não não quero não quero porque não teve alguém que tentou ser manifestado não vou dizer o nome que a pessoa mas é um técnico de um grande clube brasileiro de série a de série a do grande de grande clube do brasil ele me disse falou cara eu desisti porque eu falei com quatro cinco seis e alguns poxa com medo com medo mas gente é uma manifestação legal essa informação é uma manifestação de paz porque que alguém não ia querer isso mas não quiseram então essa existe muito uma relação entre essas torcidas organizadas e clube que são relações promíscuas são relações de 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 um nível que elas ultrapassaram o limite de a torcida organizada ela tem que torcer demais ela tem que ser valorizada sim mas não lá do mal tem gente ruim na torcida organizada tem e tem gente boa também tem gente que vai lá e veste a camisa da torcida organizada mas vai torcer pelo clube tem gente que veste a camisa da torcida organizada e torce pela torcida organizada não é pelo clube usa aquela camisa como fachada eu tenho um amigo que é flamenguista amigo não cresceu comigo lá não é meu amigo a gente não tem nem contato e o maluco não é enfim não tem contato com ele mais mas o moleque cresceu comigo do nada assim quando a gente tava na adolescência assim começo da fase adulta ele entrou para raça rubro-negra nada contra raça inclusive gosta até do visual da torcida do aquela camisa toda vermelha acho sensacional é enfim nada contra de verdade mas ele entrou para raça e aí ele contava os relatos da porrada que ele se metia tá briga não sei que tal brigando com outro torcedor organizado que era da torcida jovem do flamengo nunca entendi isso duas torcedores organizadas do mesmo clube brigando entre si acho isso o fim da picada e aí ele falando lá aí chega um momento que eu os outros parceiros ali da gente que todo mundo conhecia ele fala porra esse moleque torce para raça ele não torce para o flamengo que é isso aí mesmo a torcida aparece certos torcedores organizados tô dizendo que é o comportamento de toda a torcida organizada mas tem certos torcedores de torcida organizada que torcem pela torcida organizada e não pelo clube a diversão deles é tá ali promovendo a discórdia saindo na mão com os outros e fazendo esse tipo de balbúrdia aí não ir lá puxar o cântico da torcida é impulsionar o time dentro de campo e essa coisa toda que é o a tarefa primordial do torcedor organizada eu não sei porquê né qual seria a intenção mas o clube de futebol ele precisa primeiro começar a ser punido por isso se ele quer manter essa relação ele vai ter que sofrer punição porque ele vai ter controle entre aspas sobre essa torcida e essa torcida vai saber que ela se tem algum daqueles caras mais sei lá desmiolado arranca uma faca e porra pelo amor de deus toque em alguém longe de mim defender enfim esses caras são agressores e tal eu acho que até é um absurdo isso daí de fato mas aí é se eu a afirmação de que o o luan de certa forma tá colhendo o que ele plantou é exagero o que que ele plantou ele não plantou nada ele nem jogou o cara tava no grém quieto na vida dele foi contratado para jogar no corinthians não tá não rendeu contratação ruim mas o cara tá ali a missão dele é entrar em campo é entrar no no treino treinar da melhor forma possível estar à disposição do treinador e isso ele tá fazendo paciência cara é isso e o pior que fazer uma merda dessa para cima desse cara ele ainda pode arranjar um processo dizendo que se sentiu ameaçado que não se sente em segurança não quer mais morar em são paulo e etc processar o clube para sair ainda sair ganhando uma indenização quase da atitude babaca de um bando de torcedores organizados o fato de não ter jogado nada isso depois ele deu entrevista ainda no podcast do denilson ele plantou falando que é ósseo claramente ele deixa claro na entrevista do denilson e muita em muitos casos ele não queria jogar ele não queria jogar ele falou várias vezes que ele falou que pediu para o Vanderlei para jogar agora aí tem uma entrevista tá de sacanagem o denilson fica falando ó tô vendo seus olhos brilhando o denilson é meu parceiro mas tá de sacanagem né os olhos do Luan tá brilhando ele não tem uma entrevista do Vitor Pereira puta não acredito que eu falei o nome desse cara mas tudo bem tem uma entrevista dele que ele diz que por três vezes ia relacionar o Luan ele responde numa coletiva que por três vezes ia relacionar e na véspera de sair os relacionados ele foi para o DM e acabou isso então mas aí o torcedor vê esse tipo de atitude mas mas aí veja bem ó é uma relação é empresa funcionário é igual o que modifica e modifica muito é que é um clube de futebol não entendo porque a empresa manda embora mas ser jogador de futebol é uma profissão diferente também né não em todos os aspectos né eu não vou nem discutir salário por exemplo assim é cara eu não gosto de discutir salário de jogador primeiro que alguém paga é por isso que ele ganha culpa não é dele cara será que é pelo 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 mercado do futebol porque ele pelo pelo montante que arrecada pelo quanto é um artista de fato é óbvio o cara atrai muita grana então tá vivendo vida de com listones né mas mas alfinete mas alfinete ele não fez por merecer tinha até o fiel torcedor sabe o Luan não tinha não tinha será será que ele não fez o cara ganhava os jogos gente ó eu não sou eu não sou eu não sou favorável a jogador chinelinho jamais não vou passar pano não cara só que tem que haver na lei trabalhista então alguma coisa que faça o clube isso se calçar sobre isso espera um pouquinho ó o cara o do Willian o donos da bola falou que se mandasse para mandar o Luan embora tinha que pagar o salário ok 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 agora isso daí daí alguém agir como agiu é errado daí cinco seis ou sete achar que eles são mártires do corinthias e vão lá pra eu tenho que pagar sabe os canal vamos fazer nós somos bom nós vamos lá não aí é outra coisa não é outra coisa eu digo assim agora por quê porque o o mundo do jogador de futebol hoje ele é um mundo de popstar não vamos discutir de novo por por meritocracia aqui ou não se o cara a mãe não merece não merece ganhar o que ganha meu cara cada um ganha o quanto que tem que ganhar o mercado paga se o mercado paga vale o mercado pagou tava mercado que determina é o mercado que que os clubes de futebol cascão não se unem cria entre eles ali um teto tá agora eu sei que um deles é canhão outro é cascão esse cascão talvez seja o cascão que trabalha com o neto não sei eles chamam um cascão lá não sei quem é esse cascão nem sei quem é esse canhão mas tô gostando desse papo hein porque um que é um que é comer o outro cara porque um um que apagar ele como é que ele mexe uma dessa gente e eles ali um teto porque um que é um que é comer o outro cara um que apagar mais porque arrancado arrancado outro é vou lá buscar o craque do time a porque meu time quer ficar melhor é isso então essa concorrência popstar o cantor que tá mal tá de sacanagem o público simplesmente não vai só que o futebol esporte coletivo então não dá pra isso então já não dá pra gente e e tem muita paixão envolvida então o torcedor também o show também o torcedor ele se sente dono do corinthians dono do clube no caso corinthians então quando ele vê um jogador que visivelmente visivelmente aí a gente pode até eu não tô passando pano pelo amor de deus é errado agredir o cara mas o que eu quero dizer o seguinte quando torcedor vê o cara o torcedor fala assim esse cara tá me roubando aliás não posso nem falar roubando ele não não é não é entre não é não porque não joga porque joga no meu time é só eu sei não tá só recebendo tá só recebendo não mas espera um pouquinho mas por que que vai no universo corinthians tem quanto trinta e quantos milhões de torcedores hoje é por aí três milhões tá nesse universo de trinta e três sete acham que o Luan tem que ser esganado e esses sete falam pelos trinta e três me parece que não não é o comportamento de torcedores e torcedores é diferente comportamento de alguns dependendo a a a gente já viu torcidas organizadas serem vaiadas pelos outros torcedores no Palmeiras teve um não faz muito tempo agora porque a torcida organizada tava contra a Leila pô e não tinha motivo o resto do estádio vaiou então peraí né porque ela cortou né é então assim aí por isso que eu falo existem casos a torneira existem casos e casos como tem clube que abre a torneira e nunca fechou né tem isso então a gente precisa estudar a gente precisa estudar fundo o que acontece pra saber como é essa relação agora sete não podem se achar representantes de trinta e três milhões e quererem esganar o Luan porque o Luan não joga garanto pra você que desses trinta e três milhões metade deles ou muito mais que isso também tá puto com o Luan mas não há ponto de querer matar o cara não dá pra fazer justiça com as pessoas não mas não se deve o clube precisava dar um jeito agora se a legislação não oferece ao clube aí o caso é o Corinthians não poderia ser qualquer outro não oferece ao clube uma condição de fazer isso legalmente cara você tem que esperar o tempo passar o contrato vencer lá Pô nem tem como fazer né você contrata o cara na hora de fazer o contrato você bota lá as cláusulas e o cara para ser contratado ele vai querer umas cláusulas para você resguardar pô é isso quer mandar o cara embora vai pagar integralmente o salário dele até o final do contrato é isso que vai acontecer e de repente não sei nem até que ponto não vale a pena fazer isso paga o resto do contrato do cara e manda ele embora se bem que aquela coisa ele vai embolsar esse dinheiro daqui a pouco tá jogando em outro clube acaba se recuperando recuperando bom futebol e ainda joga contra você e faz gol lamentável foi um erro foi uma cagada contratar o cara na época não é a responsabilidade não é não na época eu tenho outra opinião pelo pelo valor você pode discutir pelo valor não só pela bola do Luan pelo pelo que o Luan tinha jogar o Luan jogou bola dois mil e dezessete foi eleito o melhor jogador da América sim o Corinthians contratou ele no início de dois mil e vinte aí ele mas ele tinha esquecido de jogar futebol não havia uma expectativa de que ele jogasse bem eu discordo do valor de dois anos valor sim durante dois anos mas ele não jogou uma conta da história dele desde lá durante dois anos ele não jogou sim ele teve problema seríssimo sim lá em Porto Alegre inclusive o pessoal do Corinthians o André Sange a diretoria sabia dos problemas que ele tinha lá problemas pessoais sérios e mesmo assim apostaram acharam que ia um meter um papo de que ele era corintiano e que no Corinthians ele ia recuperar o bom futebol eu lembro disso revitalizar era uma situação contratação meio que é do Adriano isso eu discuto o valor eu acho que era uma contratação de risco que você tem para um pouquinho ação de risco que é uma contratação de risco eu não vou pagar não altíssimo eu não vou e a contratação boa é aquela que dá certo né não tem jeito você não tem como prever então peraí gente o cara tá à disposição não 26 milhões não eu discuto o valor o valor mas ele solto no mercado numa condição razoável garanto pra você que ia aparecer muitos vários clubes o Renato Gaúcho que é malandro ia liberar não ia é óbvio que não é óbvio que não só que o Grêmio também não ia abrir mão pra mim esse negócio aí sabe aqueles não tem uns gatinhos tem cachorro né eu tenho uns gato em casa lá aqueles gatinhos siamês meio falsificar meio vira lata tem uns desses lá em casa então esse negócio aí então bem tratadinho então você trata bem deles né as meninas é bom que dá bem elas porque você é eu não relaxadão capaz de morrer de fome o negócio aí tem uns gatinhos no telhado mano tem uns gato no telhado mas deixa quieto vamos esse lance que aconteceu com o Luan essa semana você ficou sabendo até antes de sair na imprensa né ficamos sabendo porque enfim a gente tem o alambrado alvinegro posso falar deve temos o alambrado alvinegro pedir pra galera se inscrever no canal que é um canal é exclusivamente de corintianos mas quem não é também pode entrar lá mas a gente tem personagem enfim tudo voltado pro corintias e nós temos parceria com o meu timão e lá no meu timão a gente foi fazer um dia lá e e um repórter Rodrigo Vessoni meu parceiro nosso parceiro que é um dos mais mais bem informado sobre o corintias aí ele já tinha todas as informações desse caso do Luan é antes aí ainda de sair da na mídia aí coisas foi pelo que a gente viu ali coisas então mas aí na e aí vocês não falaram foi falado só não colocamos o vídeo no ar né vocês não colocam já estavam com o vídeo já tava com o dia tem coisa de relação da moça lá moça sim é no táxi essa questão do vídeo até é por isso que os donos da bola é um negócio legal interessante da moça né esse vídeo não vi só viu do dos caras pegando ele lá no é mas não dá para ver o rosto da moça ela também os donos da bola tem uma coisa assim que eu acho muito legal e a gente tem eu falo por mim acho que posso falar pelos outros você tem liberdade para falar o que você pensa não tem nunca ele ou neto ou canhão pô dá para não falar isso não tá não tem isso você fala você pode até não agradar o neto pode ser contrário a opinião do veloso do souza ao a dele ok eu manifestei isso dia foi uma terça-feira quando colocaram as imagens do ônibus lá no hotel em santos que os caras não conseguiram dizer quarta-feira o dia seguinte eu tô no programa aí quando eu fui chamado eu falei ó mas o que eles querem o que eles gostam é isso aí ó vamos botar a imagem deles na televisão né mas a gente sabe que assim a política nossa de agressão a gente não coloca agressão mais a gente colocava mas parou de fazer isso quando tem agressão agressão nós não colocamos mais no ar justamente para não fazer isso que o canhão tá falando então mas mostrar a cara deles ali eles é o que eles querem é mas aqui é o que eles querem mas é porque a fifa faz agora que não mostra não tem mais o cara quando entra alguém em campo mostra a lua o goleiro amarrando a chuteira corta para qualquer porta a bola tá entrando no gol ela não mostra o lance não mostra gravado depois a televisão poderia fazer eu acho que você você mostrar eles sinto eu sinto eu e entre eles isso é uma questão de honra amanhã eu vou aparecer nos donos da bola amanhã eu tô no globo esporte amanhã eu tô no jogo aberto amanhã eu tô no programa eu tô no 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 sports bet aqui tô aqui com o pessoal mas você acha mesmo que eles pensam isso eu acho que eles pensam assim porque eles reperem esses atos toda hora mas ou simplesmente eles ficam de fato indignados e querem protestar mas indignação para levar a isso aquilo é protesto tentar virar o ônibus ameaçar jogador é protesto assim eu também acho que tá errado lógico tá errado esse protesto é eu acho que não é protesto acho que isso é bandidagem é vagabundagem realmente não tem que mostrar a cara não e que alguns torcedores organizados aí quando fazem isso querem mesmo aparecer no programa de televisão e você não mostra a cara o sujeito não tem imagina você não for mostrar a situação você mostra tudo borrado o rosto do cara não dá para identificar e trata como vagabundo aí acredito que a chance de parar é alta mas o policiamento tem que agir em uma situação dessa bom deixa aí nos comentários o que você achou você corintiano aí fale a respeito disso se você concorda com essa galera invadindo lá o motel se você discorda o que você tem a falar a respeito do Luan que até hoje acho que ele esqueceu como você joga futebol mas bota aí nos comentários se inscreva no canal se não tiver inscrito a sua no sininho da notificação deixa um like nesse vídeo aqui na tela tá passando aqui outros vídeos do canal você pode olhar na tela vê os títulos se te interessa tem vídeo longo vídeo curto react tem resenha tem de tudo aqui dá para você conferir legal aí os conteúdos e assistir e eu peço que você faça isso que é muito bom faz bem ao canal é isso aí vou ficando por aqui grande abraço para todo mundo que todo mundo na paz e fui